Quais são as minhas duas armas preferidas? Tá curioso? Eu vou falar agora pra você! Pois é, galera, eu sou o Eduardo Azeredo, tá começando mais um Papo de Atirador. O vídeo de hoje tem uma proposta um pouco diferente, é uma resposta ao meu amigo Takuya Takano, que provavelmente você já conhece, porque é um dos maiores canais do segmento de armas aqui do Brasil. E a tag que o Takuya propôs foi que nós falássemos as nossas duas armas preferidas. Eu vou fazer de duas formas. Primeiro, mostrar pra realidade brasileira duas armas que são as minhas preferidas. E depois eu vou falar duas armas que eu gostaria muito de ter, mas que infelizmente nem tem aqui no Brasil. A primeira que eu vou mostrar pra vocês é a Imbel MD1. A arma tá vazia, tá, gente? Tá sem munição, só pra vocês já ficarem cientes. A Imbel MD1, no caso aqui, é uma MD1 GC, é uma MD1 de grande capacidade. Esse carregador aqui comporta 19 munições. E um dos aspectos da minha preferência é justamente por causa disso. Além de ser uma arma de porte, uma arma bem compacta, tem uma empunhadura muito boa, apesar do meu tamanho enorme de mão. Pra quem não sabe, eu tenho 1,95m, eu sou bem grande. E a minha mão, obviamente, acompanha a minha proporção de tamanho. Ela é uma arma que me dá uma empunhadura muito boa. Minha mão fica bem encaixadinha aqui no biverteio. A minha qualidade de tiro com ela é muito boa. E tem essa questão da grande capacidade. São 19 disparos. 19 mais 1 na câmara, se quiser. Então a gente tá falando aí de 20 disparos a pronto emprego. É uma arma pesada. Muita gente não gosta da Imbel, de um modo geral, por causa do peso. Mas isso pra mim não é problema. Eu particularmente, eu gosto. O fato dela ter um peso acentuado, acaba ajudando na retenção de recuo. É uma arma que sustenta mais o recuo. É uma arma que trabalha menos verticalmente. Então você acaba tendo uma qualidade muito boa de agrupamento de tiro, por exemplo. Porque ela não se movimenta muito, justamente por causa do peso. Então você conciliando uma boa empunhadura, com o peso dela. E claro, aqui a gente tá falando de uma 380. É uma arma que já não trabalha muito, por ser uma munição relativamente mais fraca. Então eu gosto muito. É uma arma excelente pra portar na cintura, apesar de ter o cabo grande, o cabo alongado. A gente tem a possibilidade de usar, sem o prolongador, o carregador. Perde duas munições, passa pra 17. Mas ela fica bem mais compacta, muito melhor de portar. E outra coisa também, outra observação que eu não posso deixar de falar. É que essa arma, assim como todas da Imbel, elas são da plataforma 1911. É uma plataforma que foi criada em 1911. Mais que consagrada, uma arma extremamente eficiente. É uma arma que trabalha em ação simples. Muita gente, inclusive, tem medo de portar ela uma arma de ação simples. Pra quem não sabe, o cão precisa estar à retaguarda pra poder ser acionado pelo gatilho. Numa arma de ação dupla, você, no apertar do gatilho, o cão faz todo o trabalho. No primeiro disparo, acaba sendo em ação dupla, porque o cão vai à retaguarda e vai percutir, e efetuar o disparo. E os disparos sucessivos já são em ação simples, porque automaticamente, pelo trabalho do ferrolho, pelo trabalho do ferrolho, o cão já vai à retaguarda. Então, muita gente não tem segurança de portar ela, porque o porte ideal é andar assim, com ela já pronta pra disparo. Aí, é só questão de travar. O cão não se movimenta. Destravou. O cão fica liberado. E outra coisa muito interessante nessa plataforma, é a trava. A trava de empunhadura. Se a arma não estiver empunhada, vou demonstrar aqui pra vocês, ela não dispara. Vocês veem que a trava do gatilho tá liberada, mas como ela não tá empunhada, isso aqui, ó, se movimenta. Quando você empunha, você aperta isso aqui pra dentro. Como ela não tá empunhada, então ela não dispara. A partir do momento que você empunha ela, você libera e consegue efetuar o disparo. E a outra arma é essa belezinha aqui. É uma calibre 12. Essa aqui, no caso, tá sem a coronha. Deu um probleminha no pino aqui, mas é besteirinha. Ela não para de funcionar por causa disso. Bem comprida. Em relação a 12, gente, eu não vou me apegar muito a marcas e modelos. Qualquer arma calibre 12 é uma arma excelente pra segurança residencial. Ela também tá vazia, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês. Ela tá totalmente sem munição. Tá segura pra maruseiro. Então é uma arma que você, a curta, média distância, você consegue uma qualidade de tiro muito boa. Lógico, com a coronha, acaba sendo muito melhor pra você manter uma estabilidade de disparo, tá? Eu, particularmente, prefiro pra... Eu acho mais bonita a sem coronha, mas eu prefiro manuseio, prefiro utilizar a com coronha. Então é uma arma que, tradicionalmente, até os filmes acabam impondo isso, né? É uma arma que só de você dar o golpe, você já assusta. Então imagina, vagabundo pulou seu muro. Já correu. Então é uma arma muito imponente, uma arma de fácil manuseio, uma arma extremamente eficiente. Essa aqui, no caso, ela tá com backup de munição. É uma coisa que eu recomendo demais. Aqui a gente já tem uma gama de munições sobressalentes. Só colocar aqui. Tem gente que coloca até mais. Eu já vi armas desse porte com trilhos laterais, que as pessoas colocam uma carreira de munição de cada lado. Então você fica com, além da munição que já tá dentro do cano, você fica aí com 15, 20 munições sobressalentes. Então, pra uma situação de defesa, acaba sendo uma excelente opção. Beleza, gente? Então essas são as duas armas plausíveis, digamos assim, pra cenário brasileiro. E agora, eu vou falar pra vocês de duas armas que eu gostaria de ter, mas que, infelizmente, o cenário nacional não permite. Por questão de custo, dificuldade de importação, inviabilidade de munição e mais uma série de outras coisas. Uma é um AK-47 ou um AK-74. São duas armas que eu acho fantásticas, particularmente acho lindas. Seguem a mesma plataforma. E, infelizmente, são inviáveis aqui pro brasileiro, por questão de calibre, especificamente. Os calibres 7.62 e 5.56, eles são restritos aqui no Brasil. E o 7.62x39, que é utilizado no AK, ele é proibido também aqui pra gente. E, além disso, questão de custo, mais uma série de outras coisas que acabam inviabilizando pro mercado brasileiro. E a minha outra arma preferida, o objeto de desejo, que eu sinceramente gostaria muito de ter, é a boa e velha Desert Eagle. Quem não conhece a pistola Desert Eagle? Eu acho que ela é ícone, objeto de desejo, sonho da grande maioria dos atiradores brasileiros, talvez até do mundo, infelizmente, aqui no Brasil, praticamente inviável. Eu conheço gente que tem, infelizmente, nunca tive a oportunidade de atirar com uma, mas eu acho uma arma linda, óbvio, jamais utilizável pra porte, porque ela é gigante, ela é enorme, mas é uma arma fabulosa. E um negócio interessante, essas armas inviáveis, pra quem gosta, pra quem quer ter, uma boa alternativa é o Airsoft, você consegue ter. Eu, particularmente, eu tenho um AK-74 de Airsoft a gás, um dia eu vou fazer um videozinho sobre ele, pra mostrar pra vocês, e conheço muita gente que tem Desert Eagle de Airsoft. E é uma réplica muito bem feita, é muito fiel, nos mínimos detalhes, algumas até em peso são iguais. No caso, o meu AK-74, ele tem peso real, ele tem o mesmo peso do AK-74 de fogo, ele é todo de metal, então é uma réplica, assim, pra quem quer simplesmente ter a arma em seu acervo, pra admirar ela, o Airsoft acaba sendo uma boa opção. Então é isso, galera, já expus aí as minhas preferências, as minhas armas preferidas. Claro que não são só essas, é muito difícil escolher só duas, eu gosto de todas, eu gosto de arma, eu queria ter todas possíveis e imagináveis. Mas isso aí foi pra responder o meu amigo Takuya, e eu vou dar sequência aí pros meus outros amigos do grupo de WhatsApp, que a gente tem de defesa ao armamentismo no Brasil, que respondam com as suas armas preferidas. Aproveito, vou deixar aqui na descrição do vídeo, todos esses canais que participam desse grupo de WhatsApp, que é um grupo, como eu já falei em outros vídeos, é um grupo extremamente unido em pró do armamentismo no Brasil. A gente sabe que o YouTube tem feito muita censura, tem feito vários cortes de canais, tem o canal do nosso amigo Walking Gamers, que muitos de vocês devem conhecer, ele tinha 240 mil inscritos, o canal foi sumariamente excluído do YouTube, não tinha nenhum tipo de conteúdo ali que fosse condizente a um banimento, ou qualquer coisa do tipo, mas nós estamos unidos justamente pra fortalecer esse cenário armamentista, pra levar informação pra vocês. Então se inscrevam em todos esses canais que eu tô colocando aqui na descrição, e obviamente, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, e se inscreve no Papo de Atirador. Então é isso, galera, o vídeo de hoje fica por aqui, e a gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho